E no meu comentário é seu comentário, sejam bem-vindos a mais um vídeo E depois, passados alguns dias, desde o dia 24 até o dia 15 de setembro Finalmente, João Lourenço toma posse, é investido pela segunda vez como presidente de Angola Afinal, o que é que nós devemos esperar com esse segundo mandato de João Lourenço? É sobre isso que vamos falar hoje Então você vai fazer o básico Descer no canal da tela, inscrever no canal, deixar o teu like Compartilhar esse vídeo, sem mais amigos aqui para se inscrever também no canal E sem mais delongas, vamos ao vídeo Começando primeiramente falando sobre aquilo que se espera com esse novo mandato de João Lourenço Que já vai bem mais preparado, podemos assim dizer Depois de cinco anos à frente daquilo que eram os destinos da Angola E agora ele vai sabendo que a sua aceitação e popularidade já não é a mesma como ele achava que tinha no princípio do mandato Agora ele já sabe que quando falávamos que ele iria gostar, poderia ser verdade Claro que enquanto que algumas coisas que acontecem no seio da internet Aonde é o seu maior ponto de rejeição Mostra-nos que cada vez mais a internet não demonstra a realidade na vida real, pode-se assim dizer Então quando na internet a maioria das pessoas estava muito mais contra João Lourenço A realidade demonstrou que ainda assim muita gente esteve ao lado do presidente E conseguiu, melhor dizendo, conseguiu se reeleger Mas só que dessa vez não com uma maioria totalmente absoluta conforme foi das outras vezes Porque foi uma vitória um tanto quanto reída E ele até assumiu no seu discurso Aonde ele disse que essas eleições foram as eleições já feitas atualmente Mas competitivas Aonde foi mesmo pesado Aonde o MPLA perdeu em locais onde nunca tinha perdido antes E a derrota foi maior Mas dessa vez nós esperamos muita coisa do presidente João Lourenço Principalmente aquilo que foram as promessas do mandato passado Que não se concretizaram Principalmente também para nós juventudes Coisas muito mais ligadas ao emprego Ligadas à habitação E ligadas às oportunidades De poder ter E se ingrar aqui No nosso país Continua a ser essa maior dificuldade Para todos nós que ainda Continuamos a acreditar Aqui em Angola Não como os outros que já saíram daqui Devido à falta de necessidade Quem saiu daqui faz muito bem Não volta aqui tão cedo E o resto Continua a ser o mesmo Nós ainda esperamos de ter uma Angola bem mais democrática Bem mais livre Principalmente com a imprensa Não preso porque fez um meme com o presidente Não preso porque Estava a fazer uma manifestação Que é uma coisa prevista pela Constituição Então são essas coisas E procuramos um bocado mais De liberdade De expressão Seja uma pessoa singular Seja as televisões Seja os nossos meios de comunicação Os mídias Pode assim dizer Porque cada dia que passa Nós mais temos a certeza Que os mídias Os meios de comunicação Estão mais para o governo Do que pelo povo Que é uma coisa muito triste Com isso Com essa tomada de posse Com essa investidura Felizmente Nesse dia de hoje Que está a ser gravado 15 de setembro Graças a Deus A lapiseira do presidente Não falhou como da outra vez Isso já é um bom presságio E divido também Aquilo que foram as suas palavras Sinceramente Aquilo que foi o seu discurso De investidura De um ponto de vista Não me tocou muito E eu fiquei muito mais A sentir que parecia ser Um discurso de promessas Um discurso Que supostamente Era para ver E visar o futuro Mas parecia mais Um discurso de campanha Do tipo Ah Daqui agora Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo Vamos acabar de construir isso Vamos acabar de construir aquilo E parecia mais Uma coisa de campanha Visto que ele já foi eleito Eu não sei Qual seria O tipo de coisa Que eu gostaria de ouvir Num discurso Do presidente João Lourenço Impossado Mas com certeza O discurso Que foi nos apresentado Não convenceu-me Não era o tipo De discurso Que eu estava à espera E não é Com certeza O tipo De discurso Que um presidente Faria Para impactar Os corações Após uma eleição Como foi essa Vim aqui nos falar Que vai construir isso Ou aquilo Trazer programa disso Ou programa daquilo Não é Opa Ou melhor dizendo É um discurso De De campanha Eu senti aquilo Que sendo Um discurso de campanha O que com certeza Não Tocou Em corações Se não tocou No meu Com certeza Não deve ter tocado Demais Algumas duas Outras pessoas É o que eu acho Por estar aqui a dar A minha opinião Sincera Daquilo que foi Esse discurso Mas também É importante Falar sobre A vice-presidente Que mais uma vez Eu achei que ela Não foi tida Nem achada Nesse movimento Nessa movimentação Para Essa investidura Eu quero Espero Que a nossa vice-presidente Uma esperança Que nos dê A esperança De ser Bem mais ativa Se inspira Por favor Na Kamala Harris Que é muito ativa Que trabalha muito E mostra Como é ter Uma mulher No cargo De poder Não siga Só o teu Antecessor Bonito de Sousa Que acabou Sendo esquecido Na legislatura Passada Por favor Trabalha mesmo Mostra o trabalho O que é ter Uma mulher Aí no cargo De vice-presidente Afinal É a primeira vez Que nós vamos ter Uma mulher Nesse cargo E esperamos Que a senhora Não nade De novo No teclado Começa a fazer Massagens Em teclado Por favor Sobre a cerimônia Em si A cerimônia De investidura Eu não sei Se o pessoal Que faz Esse tipo De coisas Ainda Continua Simplesmente A fazer A coisa Por fazer Não procura Experiência De ver Como é que foi Feito Nos outros países E tentar Reproduzir É um bocado Triste Né Porque Poderia ser Muito mais Abrangente Muito mais Cultural Ter ali Por exemplo Uma poetisa Ou um poeta Fazer Alguma Declamar Poesia Seja de Augustinho Neto Seja de Quem fosse Fazer ali Algo mais Cultural Música E tal Né Porque se calhar Deve ter acontecido Mas eu também Só cheguei na hora Que a presidente Do Tribunal Supremo Já estava ali Provavelmente Deve ter acontecido Eu não vi Mas O discurso Da presidente Do Tribunal Supremo Foi bom Gostei Me senti Muito representado Naquilo que foi O seu discurso Se bem que Não tenho muita afinidade Com essa tia Mas eu gostei Das coisas que ela falou Falou De forma Representativa Até para o nosso país E principalmente Para as pessoas Sejam elas Que tiveram ali A votar Os que não votaram Que votaram Votar em branco Que votaram contra Mas ela teve Um discurso Angolano E sinceramente O discurso dela Me tocou Já Gostei Aquilo é que é discurso Aquilo é discurso Sério Sim senhora Possa Aquilo é que é discurso Gostei daquele discurso E depois Dos discursos Seja do presidente Da Juíza do Tribunal Supremo E teve Um momento Que falaram Não Agora Vamos fazer O desfile Das Como é que se chama Das FA Das suas unidades Todas Das FA Força Aérea Marinha E da Polícia Nacional Ficassem a pensar Meu Mas numa tomada De posse Mesmo É para fazer Desfile De mostrar Força Nacional Para mostrar Os meios Desfile Das pessoas Do que que tem Para que fazer isso Morde a língua Sério que eu mordei a língua Eu Estava relutante No princípio Do desfile Não queria Assistir Aquele desfile Na minha cabeça Passava mais que pouca vergonha É essa E eu simplesmente Mordei a língua Me dei No meio Do desfile A que se eu Deu furia Todo emocionado A gostar Do que eu Estava a ver E era uma coisa Magnífica Foi um desfile Muito Foda É engraçado Eu falar isso Mas foi um desfile Muito Foda Muito bonito Seja A beleza Dos meios Seja A beleza Das unidades Das tropas A beleza Principalmente Da Força Aérea Nacional Que me deixou Muito emocionado Quando via os MIGS Sim Eu estava me perguntando Mas o que aconteceu Tipo Como é que mudou Como é que Essa chave Virou assim Do nada Principalmente Quando passaram Os MIGS Com as fumaças Com as cores Da bandeira nacional Eu estava A gritar Toa Bem feliz Da vida Olha Estava passando de novo Estava vir Estava voltar para casa Mas foi Simplesmente Uma coisa Magnífica Tipo Em termos De meios Que acho Que é a coisa Que vai me chamar Atenção É um contraste Bem engraçado Que nós vimos O último desfile Que o Brasil fez Com o Bolsonaro E tal E lembramos Que tinha um monte De equipamento Estragado Cheio de fumaça Todos cansados Mal pintados Mal organizados E nós vemos A nossa tropa A fazer Esse desfile A tropa E a polícia nacional A fazer esse desfile E ver que Está tudo bonito Tudo limpo Tudo magnífico Maravilhoso Deixa Deixa mesmo A pessoa feliz Então de parabéns Todos os comandantes Todos os generais Todas as pessoas Envolvidas Nesse desfile Então mesmo de parabéns O engraçado É que Nesses últimos dias Nós vimos A movimentar Um monte De artilharia Um monte De armas Pesadas E bélicas Quando as pessoas Começavam A se mobilizar Para fazerem Manifestações Devido aos resultados Das eleições Devido a todo Esse processo Que aconteceu E as pessoas Estavam com um certo Medo e receio Porque viam Nas ruas Esse material Bélico Essa artilharia A sair Pelas ruas As pessoas Estavam comendo Até líderes Da oposição Vieram falar Não Por favor Não utilizem Esses meios Para a população Sem nós Sabemos Que aquilo Tudo era Para o desfile Isso foi um dos maiores Clickbait Que nós já tivemos Aqui na nossa Vanda Com certeza Viu Dois do céu Eu fiquei Malike Mas também Há quem diga Que Eles se calhar Só estavam mesmo Aqui A nos dar um susto A fazer um Quem se mexesse E apanhar Mas quem também Não se mexesse Como ninguém se mexeu Também Vão pegar Falar Que era só Para o desfile Não sei Mas se isso Foi um clickbait Se isso Foi Só um jajão Que deram Foi magnífico Simplesmente Isso É que as pessoas Não saíram Em manifestação Por causa Do material Que viam Nas ruas Tinham Um certo medo Mas depois Esse mesmo material Afinal Estava para ser usado No desfile Foi usado no desfile E sinceramente Foi uma coisa Bonita e engraçada Ao mesmo tempo Mas foi engraçado Bom, esse foi mais um vídeo Esperamos que Nesse segundo mandato Do presidente João Lourenço Seja bem melhor Que esse mandato Venha Trazer As mudanças necessárias Que Angola precisa E que Angola A partir daqui Nos vemos Nos próximos Cinco anos Seja O melhor Que foi Dos últimos Quarenta anos Porque nós temos Essa possibilidade Isso é uma certeza Então você vai fazer O básico Que pelo menos Eu estou a me ver aqui Nos próximos Três anos Consegui Aqui atrás Uma placa Do YouTube De 100 mil inscritos Só depende Da tua inscrição Se inscreva Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Traga mais amigos Aqui para se inscreverem No canal E nós No próximo vídeo Fica em bem Porque eu basei